Aqui é a Astaxa! Ouvi falar, loucura vir de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose O cérebro derrete quando alguém cheira Ló, ló, ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha pras manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Eu descobri estando em rega com cerveja Faz pirar só no vacio, bro A natureza é infacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Ouvir falar, loucura vir de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose O cérebro derrete quando alguém cheira Ló, 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 ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha pras manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Eu descobri estando em rega com cerveja Faz pirar só no vacio, bro A natureza é infacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, ele cresce mané Morre mané, mané Ouvir falar, loucura vir de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose E o cérebro derrete quando alguém cheira ló, ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha pras manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Eu descobri estando em rega com cerveja Faz pirar só no vacio, bro A natureza é infacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, ele cresce mané Morre mané, mané É Tchau, Tchau, Tchau Ouvir falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira um cirrose O cérebro derrete quando alguém cheira ló, ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha pras manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Descobre o estando em regra com cerveja Faz pirar só no vacio, bro A natureza é infacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Ouvir falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose O cérebro derrete quando alguém cheira ló, 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 ló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha pras manhã de engravidar Nossa perfume sustentava meus neurônios Descobre o estando em regra com cerveja Faz pirar só no vacio, bro A natureza é infacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, ele cresce mané Morre mané, mané Ouvir falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabro-bró A bebida é coisa que vira cirrose E o cérebro derrete quando alguém cheirar loló Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só transar com camisinha pras manhã não engravidar